Este vídeo comprova que esquerdistas são iguais em todo lugar do mundo. Parecem um papagaio repetindo o que os líderes mandam repetir e não tem nada na cabeça. O cara fez uma pergunta simples. Por que você vota na Câmara? E ele fez mais uma. Me diz uma coisa boa que ela fez. E eles não conseguem responder. Então vamos ver este vídeo maravilhoso. Mas antes, mais maravilhoso ainda, é esta cena aqui. Vamos lá. A bandeira aqui é pró-Trump. O esquerdista está no carro. Aí o esquerdista foi pegar a bandeira. E olha o que aconteceu. Olha o esperto. Foi pegar a bandeira e olha... Confira comigo no replay. Foi, 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 foi ele. O esquerdista burro. Ó, vai, vai. Todo castigo para esquerdista é pouco. Tentou dar ré para sair fora. Por quê? Porque ele tem medo. Achou que o pessoal de direita, né? O pessoal... Eu estou falando de direita e esquerda, né? Lá, republicanos e tal. Porque é direita e esquerda também. Iria fazer alguma coisa com ele. Jamais. Quem faz isso é a esquerda. Se fosse alguém de direita, já não ia puxar a bandeira, né? No meio do pessoal de esquerda, esse cara agora estaria sendo massacrado. Ele tenta sair na ré com medo. O carro não vai. Realmente odeio quando isso acontece em uma fotografia, não é mesmo? Aí a gente pensa. Ah, não pode piorar, né? O cara acabou de bater o carro. Mas sempre pode. Ele não consegue sair. Eita, como pode piorar. Que dia feliz, meus amigos. Que dia feliz. Meu esquerdista se lascando. Sim, ele cuspiu naquele cara. Eu sei que ele já me enredou. Ih, ele ainda cuspiu no cara. Você sabe, eu sou eu. É a única coisa para enviar mensagem de texto. Sabe o que eu quero dizer? Agora não está todo machão. Desceu de boa, né? Nossa. Diga-me que você tem tudo isso. Eu fiz. Muito bom. Muito bom ver o esquerdista se lascando. Eu sei que você gostou. Então já deixa o like neste vídeo. Aqui é o seguinte. A equipe de natação feminina dos Estados Unidos apoiou o Trump. Por quê? Porque existem vários Transformers disputando as provas com as mulheres, com as meninas. E elas estão ficando fora do pódio. Elas estão perdendo espaço. Para os Transformers. E aí elas resolveram aqui apoiar Donald Trump. Porque esse apoio a homens disputarem espaço com as mulheres nos esportes vem da turma do lado de lá. Então elas apoiaram o Trump. Muito obrigado, presidente Trump. Como atletas, sabemos que os homens têm uma vantagem inerente sobre as mulheres no esporte. Ô, ô, ô. Que isso? Que isso? Olha, gente, o que ela falou. Zanzi! Olha que mulher ignorante! Falou que os homens têm vantagem nos esportes. Mentira! Né? Nós não vimos aquela boxeadora lá? Era mulher, não era? Não? Era? Sei lá. Até hoje eu não sei. Mas eu vou contar pra vocês daqui a pouquinho. Devido às políticas atuais, embora os homens estejam competindo com mulheres de todas as idades em todos os esportes. Joe Biden e Kamala Harris têm consistentemente promovido e apoiado essa discriminação sexual contra mulheres em todo o país. A tradução é muito boa, né? Você vê que em tempo real, a boca mexe junto com a fala. Eu amo a inteligência artificial que eu uso. Então, gostaria de agradecer ao presidente Trump por estar com as mulheres e prometer proteger os direitos de todos nós. Ó, viu? Parece aquela novela Maria do Bairro, né? A moça parou de mexer a boca, mas o som ainda tá saindo. Olha, as palmas vêm depois também. Sensacional. Nós somos. Temos muita sorte de ter um líder com bom senso como o Donald Trump. Quem pode realmente definir o que é uma mulher forte? Vamos lutar por gerações de meninas. Muito obrigado. Deus abençoe a América. Mano, eu odeio a inteligência artificial que eu uso, velho. Eu não vou comprar, eu não vou comprar um programa caro. Não vou, não vou, eu me recuso. Muito obrigado, Lili. Que tal se apresentarmos cada membro da equipe? Olha, cuidado, porque se for uma equipe da esquerda feminina, esse negócio de apresentar cada membro pode ficar meio perigoso. Pode ter alguma mulher ali que apresente um membro diferente. Lili, podemos fazer isso? Venha aqui. Apenas diga o teu nome e... A cidade de onde está falando. Então eu sou o Lili Mullins. Lili Mullins, gosta de dinheiro. Este é o Kate Pearson. Eu sou o Kate Blankenship. Eu sou a Juliana Morrow. Eu sou o Baixo. Ela é o quê? Ela é baixa? Nada, você é alta, moça. Baixa é alta lá de trás. Como assim? Eu estou vendo você grandona. Eu sou o Baixo. Eu sou a Suzana Price e esta é Carter Satterfield. Uhul! Uhul! É isso aí. Então a equipe feminina de natação aí apoiando o Trump. E aqui, aqui a notícia que eu ia contar pra vocês, né? Saiu aí, vazou um laudo, um negócio, ó. Documentos vazados revelam que a, ainda está em A, boxeadora olímpica argelina, a Calife, possui cromossomos, mas isso nós já sabíamos. Mas temos aqui mais coisas agora, ó. Segundo relatório, Calife não possui útero. Opa, aí, se não possui útero, logo você não é uma, uma, uma... O que você está falando, seu careca? Cala a tua boca, se a pessoa se sente, ela é. Então vamos lá. Ela não possui útero. E ela tem testículos. E com uma ressonância magnética edificando um micropênis. Peraí, se ela tem testículos e um micropênis, logo é um homem comum, igual a qualquer um. Eu sei que você agora pensou... Cara, eu me identifico com ela. Eu tenho testículos e um micropênis. Será que eu posso ser um boxeador e bater das mulheres? Será? Mano, tá aí, velho. É um homem comum. Tem testículo e micropênis, é isso aí. Mas, mas, né, a comissão olímpica falou, não, é mulher. É mulher, porra. Ui, mulher até em cima de outra mulher. Mas vamos às perguntas aos eleitores de Câmara. Vamos lá. Cara, é muito interessante ver isso aqui. Isso acontece aqui, o povo faz isso aqui na Paulista, né? Pergunta lá uma coisa boa que o Lula fez. Ah, por que você bota no Lula aí, não sei o quê. E eles nunca sabem o que falar. E aí, quando você fala, por que você não vota no Bolsonaro ou no Trump? Aí eles têm 500 coisas repetindo que nem papagaio. Que ele é ista, taxista, anusqueuista. Aí eles só sabem repetir o que os líderes deles falam. E aqui, velho, pergunta simples. Olha como se saem os escredistas. Porque apoia Kamala Harris. Não. Não tenho certeza disso. Por quê? Hum, hum. Bom, agora, porque ela não é Trump. Eu apoio ela porque ela não é o Trump. Eu adoro, mano. Olha esse e essa aqui. Pode citar a maior conquista dela? Não posso. Pode citar uma única conquista? Não consigo. Quero ir embora. Olha, velho. A geração de bosta. Uma pergunta. Eu quero ir embora. Eu posso sair daqui? Eu não sei responder nada. Meu Deus, eu não tenho cérebro. Eu falei cérebro de propósito. Porque no caso deles, não seria um cérebro, né? Eles só esquerdistas. Seria um cérebro. Olha isso. Qual a maior conquista da Kamala? Hum. Vamos, sovem. Sovem dinâmico. Hum. Consulta no Google. Pega a inteligência artificial aí. Tem ido na festa do Di. Tá vendo? É isso. Essa é a questão. Não dá. Ok. Cite uma conquista dela. Uma conquista dela. Ela entrou. Ela. Ela. Hum. Quando estava indo. Ela entrou quando ela estava indo. Sensacional. Ela entrou aonde, moço? Qual é a maior conquista dela? Hum. Ser um ídolo. Ah! Janze! Tu já viu isso daqui, Janze? Meu Deus do céu. Por isso que a gente sempre está no poder. Nós precisamos de mais idiotas. Eu estou achando que nos Estados Unidos são mais idiotas que aqui. Tem que ver para fazer mais idiotas aqui também. Meu Deus. Queria lembrar agora, mas não sei. É, nesse momento aqui, assim, é muita pressão. Eu não consigo lembrar, tá? Apesar de eu ficar todo dia comentando sobre a câmera e falando mal do Trump, eu, nesse momento agora, eu não lembro de nada para falar sobre ela de bom, assim. Como vice, não tenho certeza. Como vice, eu não tenho certeza. Tá, e como candidato? Acho que não há nada. Estou sem palavras. Não curaremos o país sem derrotar os democratas em novembro. O que me buga a minha cabeça, que é muito estranho, que é assim, lá o pessoal de direita, né, a cor é vermelha. Então dá uma bugada na cabeça, tá ligado? E a esquerda é azul. Eu fico, como assim? Meu Deus. É confuso. Por quê? Nós associamos a cor vermelha, né, à esquerda. Minha missão é Trump voltar à Casa Branca em novembro. Por que devo votar em Trump? Pode me dizer por que votar em Trump. Penso em votar Harris, mas estou aberto a mudar. Pode explicar por que Trump seria melhor para mim que Harris? Tu tá lendo essa pergunta, irmão? Você não conseguiu decorar isso, velho? Esse orégano tá acabando com o teu cérebro, mano. Quero convencê-lo, como liberal, a apoiar Trump. Por que devo votar no Trump? Não há dúvidas nesta eleição. Sabemos que tipo de presidente Trump foi e será. Pense em três coisas ao votar em Trump. Casa própria, fronteira segura. Três pontos objetivos. As pessoas lembram melhor da era Trump. Cadê o terceiro? A inteligência artificial come as coisas. Me buga. Era melhor. Harris trará guerra, crise e imigração ilegal em massa. Trump restaurará o sonho americano para a sua geração. Quando eu decidir, posso ganhar um boné? Pode ganhar um boné? Esse aí se vendeu por um boné. Tá bom, tu nem me convenceu, mas eu quero muito esse boné. Então, pra que lado você tá pendendo? Posso pegar um boné? Boa resposta. Nossa, velho. Os caras parecem, sei lá, cachorro que é um petisco, né? Os caras se vendem por um boné. Mudou de opinião com um boné. Acho que você me convenceu. Então, obrigado por isso. Deus te abençoe. Isso me inclinaria para os republicanos, mesmo sendo liberal. Como você tá se inclinando nesta eleição? Bem, depois do que disse, vamos de Trump. Gente, lembrando que, assim, o que esses esquerdistas estavam fazendo no meio de um monte de gente trumpista, né? Assim, pode ser um monte de gente de direita se fingindo ser de esquerda pra fazer esse videozinho e dizer que as pessoas estão mudando de ideia, tá? Não pense que a direita é boazinha porque não é. É tudo igual. Direita e esquerda, eles fazem quase as mesmas coisas. A esquerda faz muito pior, né? Tocar fogo em negócio de correio, ter a voto. Essas coisas aí a direita não faz. Falo com eleitores que definirão o futuro do Ocidente. É isso que estou fazendo aqui. Temos que vencer. Vamos fazer a América. Bom, e o vídeo foi esse, gente. É, mas é assim em todo canto. Você vai perguntar, o cara te chama de faxinista, você pergunta, o que é ser um faxinista? Ele não sabe responder. O cara te chama de um monte de coisa, você pergunta, por que eu sou isso? Ele não sabe responder. São papagaios que ficam respondendo as mesmas coisas e nem sabem, nem sabem o que estão dizendo, né? Assim é a esquerda no mundo inteiro. Jovens com cabeças vazias que colocaram sementes podres dentro da cabeça deles e eles só repetem tudo como um papagaio. Eles são NPCs. Sabe o que é NPC? Não. Por quê? Porque tu é velho. É. Mas pergunta aí. Pergunta aí pro jovem da tua família que ele vai te explicar. E se você chegou até aqui, like no vídeo, compartilhe suas redes sociais, se inscreva nesse canal se não for inscrito. Me segue no arroba canal conectado. E por enquanto é isso. E a gente se vê. Fui! Conectado Música Música Legenda Adriana Zanotto